Essa música é uma história de uma amiga que saiu para estudar e ao invés do diploma trouxe um filho. Mas que maravilha, né? Um filho. Tá bom demais. Aí eu fiz essa música para ela. Não chores, Madalena, caia fora dessa cama. Sofrer não vale a pena por alguém que não te ama. Não te importes com tropeços. Com ti mesmo toque o barco. Esse problema todo resultou-se num grande marco. Continue no teu caminho. Na cabeça juízo ponha. O amor, embora lindo, deixa a gente sem vergonha. Não adianta ficar chorando no viro da princesa. Ela não resolve nada nem com ter-se vela ceiva. Sem teu curso não formaste. Em teu colo o filho toma. Pelo menos não ficaste sem pegar o teu diploma.